A CIDADE NO BRASIL 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 TODAS AS GIRLS TODAS TODAS A CIDADE NO BRASIL 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 Botar assim, ele assim por cima, isso, amarrar assim, mas tem que ser lê segurando. O que? Vai pisar em cima aí, ó. Coisa aí pra mim. Ó, velho. Ele que disse, não, tá horrível. Tá horrível. Assim tá feio demais, deixa... Trilasso. Não tá muito feio, assim. Faz aí, vai, Dinho. Tá bom. Trilasso. Trilasso, que lindo. Bem bonitinho. Sim. Ah, eu também. Foi ele que falou. Aperta mais um pouco. Me cresceu um pouquinho, tá tudo ressecado, tá vendo? Isso, tá bom, tá ótimo. Aí fica ressecado. Mas eu só raspo aqui, tá bom? Eu tiro tudo também. Coxa também. A coxa também? Tá mentindo. Caraca, velho. Eu quero aprender aquele coisa que tu fez na bandaninha. Tá ótimo. Cara, é muito da hora. Tá ótimo. Do mesmo jeito. Foi satário aí. O quê? Não, eu tinha uma ponta maior. Tava ruim. Tava, eu ia pisar em cima. Ele faz um lacinho assim, colocando o negocinho por trás e fica parecendo um laço de presente. Um laço de fita. Tá danada, você veio. Eu não sei nada. Eu não sei. Eu não sei. Laçada. Olha a cochila aí. Esses anos estão muito mais apredados. Aqui na sua sala, olha. É. Aí como você tá... Sabe que não tá naquele sonho. Tá todo mundo na sala, velho. Pode se arrumar. A atividade. A atividade vai começar. Entra aí, tá aí. Eu acho que eu nem dormi, mãe. Não, eu não. Eu queria, mas alguém me vou chamar. Eu segurei. Eu acho que vai ter um pouquinho de cada vez. Mas podia fazer na sala. Não sei se você tá fechado. Fazer na sala. Eu fiz uma onda ela aqui. Podia fazer raiz com raiz toda. Você pode deixar ela toda com trança. A mãe, mãe. Se nós quiserem tudo lá, vai. Ela foi de volta. Foi na onde que rasgou a calça. Aí quem fazia a trança, você acha que vai dividir, né? Pra dar pra ver a raiz. Não, velho. Tá muito. Tem que pegar as tintas comigo. Vai ter que fazer o teste, né? O cabelo dele tá verde. Tá bom. Eu acho que é. Comprar os presentes aqui. Com o castensoário. O utilete esquerdo. Cara, eu vou pagar mais daqueles. O cara que vai ficar perdido. Que isso, preto? Ô, preto. Ai! Que que é bom pra azia? Ah, tem um eno lá, né? Tomar um leitinho. Pra azol, oito, um, dois dedinhos de leite. Acho que nem de manhã. É melhor o leite, né? Mas ia ficar ali. Eu tomo leite. Estomazinho. Eu já não consigo andar. Alívio já. Mas o pessoal bem educado, tá ligado? Mas bem educado. Tipo assim. Até as próprias pessoas que trabalham nas lojas. A educação deles pra pedir alguma coisa. Quando eu sair, vão perguntar onde foi comprar desse vaso. Porque o cara tem que ir lá. Ai! Não dá nada, senhor. Quando ele foi chute, ele subiu em cima? Hum? Ele subiu em cima pra chutar? Foi. Ah, esses dias eu tava lá, aquele dia da foto lá, aí eu tô lá andando com a menina tremendo, assim ó, ela tinha a minha idade. Aqui, posso tirar foto com você? A mãe tava vi, olha ali. É. Olha aqui, ela tinha meu nome escrito. Bebê, curtir, amor. Ela fez há seis anos atrás, a sua apaixonada por você até hoje, não sei o quê. Espera que você já saiba, cadê? Ele disse que ele tinha mais foto que essa. Quem é? Que te provoca, tá te deixando, cadê? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? A dona da sua vida. Tô dando, que isso? Tô dando. Quem é? Quem é? Você fica forte, que fofo pro Fox, também tira mais do que eu ver. Você vai cachar para cima, você chega. Ótimo. Coloco uma calça também a pessoa sinto. Fala. É que nem parte. Isso aqui tem polос terrifying. Olha isso aí. Tá preto. ? Linda, parabéns por você também, não sei o quê. Agora é tudo certo. É tudo certo. Você tá tudo fodinho, encravado, tudo a roxo. Cabelo caindo, azia, gastrite nervosa. Azia, madista, gastrite, labirintite. Tô dormindo. Tô dormindo quase 24 horas. Tô linda. Eu pensei que essa viseira fosse de look, de roupa. Antes eu pensava também. Não, é que veio, mas igual. Igualzinho. Na festa. Um dia, não foi eu que usei? Foi. Foi na minha, o look. E no meu também. Ah, no seu também. Não, eu fui de peruca rosa. Essa viseira é sua? É bem. Eu tenho várias cores. Eu quero usar, cadê? Pra ir fazer os animais. Tem verde, tem rosa. Eu não vi ainda isso. Não vi, só tinha visto essa. Não, mas pra cá só trouxe uma. Porque ela quebra muito fácil. Ah tá, eu pensei que ela tinha aqui. Não, em casa. Mulher, cadê? Que eu nunca vi isso aí. Os camisetas é tão branco assim. Às vezes não tem. E depois eu... Mentira. Já são quase cinco minutos. Só já foi embora, hein? Só já foi embora, hein? Eu trouxe um sotinho. Cara, mas ficou muito top. Você fez clavo, né? Acho que o amor não vai dar. É nem sotinho. Chico dava, né? Tradicina, né? Quem é? Que tipo... Ai, gente, que legal. Você me deu uma ideia pra fazer isso. Esse bagulho aqui, ó. Melhor parte. Escreveu direitinho. Uou! 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 Ai, meu Deus! Eu fiquei imaginando. O que é esse pessoal do próprio homem daqui? Não pelo homem daqui? Não pelo homem daqui? Não, mãe. O homem tá crescendo igual um agarro. muito rápido eu tenho um brother que fez uma tatuadora grandona assim, dois desse tamanho daí ele fala tipo assim que foi o tatuador lá pediu que era prosperidade e fé tá ligado aí ele foi viajar para os Estados Unidos um japonês viu ele lá e falou feliz ano novo mentira mentira jura por Deus ele falou isso significa feliz ano do dragão tipo que é o ano novo e ele falou mano filha da puta na cabeça dele era tipo fé mas costas? mano assim ó mas ele conseguiu tampar? não, tipo ninguém sabe é um pegou de ansiedade oi o caldo né nossa oi 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 aí nós falamos e aí vamos tatuar os caras vamos mano peguei o bagulho comecei e eu muito louco eu dando os caras dando bebida na minha boca e eu falava a primeira que eu dava os caras olha de baixo pra cima baixo pra cima eu fui no mesa eu pegava de baixo pra cima entrava na pele dele e ele subia assim e ele assim ó e os caras torre bebe aí escrevi truco aí o moleque foi tinha um tatuador lá com nós aí ele foi e consertou consertou um pouquinho o truco e fez um barajo nem pequenininho falta uma hora assim